Desde que o governo federal anunciou as primeiras regras para o programa de racionamento do consumo de energia elétrica, previsto para vigorar a partir do dia 1º de junho, as pessoas passaram a procurar eletricistas para orientações e trocas de equipamentos elétricos, como é o caso do Eletro-G, que vem com grande variedade em lâmpadas e inovações que ajudam na economia. G, que vem sendo muito procurado, dá algumas dicas. O pessoal tem que racionalizar primeiro e ver tudo que ele pode abrir mão durante esse período que nós estamos atravessando de crise de energia elétrica. Então, diminuir o tempo no banho, quando for passar roupa, juntar o máximo possível de roupa e passar tudo de uma vez, no mesmo caso para lavar a roupa, entendeu? Porque às vezes a pessoa põe uma peça para lavar, que gasta o mesmo tempo de programação da máquina, que lavaria 10 peças. E por aí vai, né? Diminuir lâmpadas acesas sem necessidade, uso de ar-condicionado. Hoje o mercado tem muitas marcas, todas são confiáveis e boas. Agora, o pessoal deve procurar, por exemplo, ferro automático, porque aí depois que ele atinge a temperatura ideal, ele desliga. E vai ligar automaticamente só na hora necessária. E o chuveiro, aí vai pela potência. Tem o chuveiro que tem uma potência maior e menor, aí vai ao gosto do consumidor, né? Conforme as regras estabelecidas pelo governo, quem consumir acima de 200 kWh por mês tem que reduzir 20%, senão vai pagar uma multa de 50% a 200% sobre o gasto excedido. Portanto, é importante que faça um levantamento de pontos onde possa ser feita tal economia. Um deles são as lâmpadas comuns, que podem ser trocadas pelas lâmpadas compactas elétricas. E a Eletro-G acaba de receber uma nova remessa. Essa nova remessa chegou agora, de manhãzinha. Não, ontem à noite. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para avisar meus clientes, os amigos da Eletro-G de Carmo do Rio Claro, e principalmente Conceição da Aparecida, que tem muitos clientes lá, e pediu para me avisar quando chegasse as lâmpadas. E a demanda está muito grande. Eu estou vendendo muita lâmpada, não está tendo região, cidade grande. São Paulo não tem mais. Então, eu pediria que as pessoas viessem com mais rapidez para comprar a lâmpada, depois não chegar e não encontrar mais. Porque a nossa lâmpada já faz muito tempo que a gente está com ela no mercado. Eu estou conseguindo, por agradar e comprar sempre essa lâmpada, não foi por conta do racionamento que eu tenho ela. Então, o fornecedor me deu esse privilégio de vender a lâmpada numa época tão difícil de encontrar. Um lembrete a todos. Começa a partir de sexta-feira o programa de racionamento. Portanto, é hora de economizar, pois a diferença o consumidor poderá sentir no bolso. Os eletricistas são os profissionais responsáveis nesse trabalho. Se você acredita que em sua casa é cobrado um valor alto de energia, talvez seja pelo uso de produtos incorretos, como fios, e tudo pertencente à instalação elétrica. Às vezes, a instalação de sua casa não foi feita por um eletricista. E isso pode ser a causa da sua conta mais alta. Os profissionais da Eletro-G estão à sua disposição, à disposição dos seus clientes. Lembrando que a partir do dia 1º, o relógio de energia de sua casa poderá ser uma bomba relógio. E as consequências serão as sobretaxas e o corte de energia. Rodrigo Ferreira para o Jornal TV Repórter. Obrigado. Obrigado.